O Paladino, esse aqui os Arqueiros, e te dou meu regimento, pra brincar aqui. Paladino que sempre esteve comigo nas batalhas. Esse aí que é o Paladino que você gosta. Ok, eu seguro o flanco direito aqui? Vamos usar essa pedra aqui a nosso favor, se possível. Deixa eu ver, eles não podem passar daqui. Pera aí, mais. Se quiser fazer uma formação ali pra fechar a parte da direita. Da direita. Tem essa aqui ó, tem uma pedra aqui ó. Aí você fecha aqui. Eu vou ficar morro abaixo. Mas não tem tanta cavalaria, só enfrentaria. Deixa eu ver, será que... Não consigo... Aqui ó. Acho que aqui não é... Aqui... Eu vou ver se eu consigo pegar umas infantarias deles já, de bobeira. Ah não, tem aqui ó, tem uma pedrinha aqui ó. Pode ser também. Dá que eu acho que eles vão focar tanto na infantaria ali que... Na real, acho que era melhor a gente deixar a formação mais fechada do que o que a gente tá fazendo agora. Acho que vai ficar muito arriscado deixar tão aberto assim com tantas unidades que a gente vai enfrentar. Então acho que eu vou fechar atrás de você aqui ó. Eu não sei quantos arqueiros a gente tem. Não, arqueiro não é um problema, tem cavalaria pra isso. Agora... Acho que eu vou ficar aqui mesmo. Vou deixar aqui as catapultas. Ok, mesmo que eles invocam os stabs, dá pra fazer um qualquer ataque aí. Pronto? Deixa eu ver... Tá, deixa eu só trazer o paladino aqui. Eu fecho a formação melhor depois. Pode ir. Pronto? Tá. Tem que esperar eles bater aqui pra franquear. Deixa eu ver... Cavaleiros é... Cara... Ele tem uns abutros voadores que ótimo. Não faz nada. É o que? Igual um morcego? Praticamente. Opa, veio só duas unidades aqui da esquerda. Vamos ver se eu pego elas. Vamos ver se eu já mato esses cavalos de recarque também. Já catapultas. Vamos virar vocês mais pra cá pra você acertar a infantaria. Eu acho que ele é o menor a zero que eles tem. Só duas unidades. Aqui é do flanco... Esquerda? Esquerda. Vamos lá pegar. Parece a voz do Telden, do Senhor dos Anéis. De quem? Cavalaria. O Telden é o líder de Hohan. Ah, tá ligado. A derreteu. A derreteu. Ele mandou usar Boutrey aí em cima. Uhum. Mais Cavaleiros. Ele tá tentando segurar pros lanceiros ali. Nossa. A Boutrey morreu mais rápido que a defesa do Vasco. na frente para trás. Ele tá tentando segurar o melhor. Um poder de frente e um trocar. Ele tá tentando segurar os palores. Na frente e ele se apertar. ele vai que você estivesse não se cutter. Vai que você está tentando segurar os palestras. A уверe que está tentando segurar os palestras. Nada com um belo desafio para a cavalaria Bretoniana. O lanceiro só chegou perto ali já, tomou a saraca, a surra Eita, o que que eles fizeram aqui? Ele já tá derretendo a cavalaria, dá pra sair de perto Será que eu mudo essa infantaria aqui? Não, pode deixar aí mesmo Eu acho que talvez eu possa mudar os arqueiros aqui só pra pegar melhor os caras Manda minha catapulta acertar os arqueiros deles Então vem, negueiros, né, cara? Vamos ver se vocês são bons mesmo Já parou de morrer aquela cavalaria Peguei o arqueiro deles isolado aqui também Nossa Tá pegando um piqueiro lá atrás isolado Tá perdendo até a moral sem chegar perto Só chegando perto Só um chargezinho já morreu? Tá, eles já pegaram o primeiro estágio de ressuscitação Então daqui a pouco eles vão acabar imocando o Stab Tem que ficar de olho Eu não faço ideia disso, por favor É que eles têm três estágios de ressuscitação Quando eles estão perdendo Quando eles atingem o terceiro, eles podem invocar os Ushabits Os arqueiros fazendo um bom serviço Matei um grupo de arqueiros deles, vamos pro próximo Você sabe quando que eles pegaram o primeiro nível? Aparece tipo um brilhozinho em todas as unidades É o segundo nível já Ah, então Eu só vi eles pegando esse brilhozinho agora há pouco Espero que eles invoquem perto de uma cavalaria Que aí é contra-ataque já Deixa eu tirar essa galera dali Achei que eles iam matar os piqueiro a tempo Ah, você tá pedindo lá uma Uma magia de água ali, cara Esperando eles se bater aqui na linha de frente Opa, invocaram Tem que reflocar logo aqui Peraí, tô mandando meus antigrandes pra ajudar Uma magia de água, espero que pegue direito Desculpa aí, não tá dando muito zoom, gente Mas é porque a situação aqui tá intensa e dramática Eu disse que o esqueleto não gosta de tomar banho Beleza O paladino e o alberique Tocou um não com ele Junto com os outros ali Sai daí, cavaleiro do reino Vou dar reforços lá Tá, acho que eles têm mais duas invocações Nesse bicho Vou mandar mais um aí pra ajudar a segurar a linha de frente Que eles estão atacando só desse lado aí É Beleza Sai daqui O flanco direito tá de boa Olha esses guerreiros que ali Vamos pegar todas as cavaleiras agora e flunkear lá onde eles estão lutando ali de frente Mas enquanto ali não vai alcançar a gente Beleza Peguei os piqueiros todos por trás lá Deixa eu ver Quase morrendo já o chabit Quer dizer, o chatinho O chatinho Rei da tuba Nossa, que magia Quanto tempo pra magia Ixi, o podão dela tá grande Ninguém esquenta Vamos dar o alberique brigar aqui no meio Cala arqueiro, vai lá É a sua hora de brigar Mandou o alberique lá no meio? Mandei Dá um bom de liderança pra galera Os cavaleiros estão chegando 10 de FPS Não é pra menos Acho que tá aparecendo reforço lá embaixo Não, vai ficar vindo ainda Relaxa A gente já matou 1.400 Tem 6.400 o bicho pra gente matar Vamos ver se eu mando o alberique pegar um rei da tumba deles ali pra acelerar o processo Magia? Ainda tem 50 segundos Vixe, vai demorar um pouco Porque o arqueiro vai fazer mais Vai conseguir mais coisa aqui Deixa eu fechar o lado aqui com a galé de alabarda Que bom que eles não conseguiam recrutar a cavalaria aqui, senão vai ser um problema Ah, tinha um ou outro guerreiro Aí vai ficar dançando aqui em volta deles É, também ele morreu Acho que tinha uns 2 guerreiros na rei rara, né? É, e os abutas também que dão uma atrapada, mas não tantos Mas ele mandou abutas em cima de uma cavalaria E aí já não tá muita coisa Tem um cavalo preso, meus cavaleiros do reino lá atrás Eu vi, mas acho que eu não vou conseguir salvar ele Não tá, a unidade inteira tá aqui onde a gente tá lutando Só tem um cavalo preso lá Ah, tá, entendi Deixa eu ver se eu já peguei alcance Já, então vou tirar na galera lá atrás Deixa eu voltar esses aqui que estão brigando com o rei da tumba Vamos lá, dá um recharge Porque eu adoro ver a unidade inimiga voando Tá, chegou o reforço dele lá pro lado esquerdo Vai pegar suas tropas pelas costas Tinha esperanças que eles querem começar a derreter de vez, eu vou tirando aqui 3 segundos pra magia Beleza, hora do tridente Tá, vou tirar a cavalaria Bora mandar Então o rebote mostrou da esquerda pro direito Ah, aqui o mago da luz faz tanta falta agora Com aqueles shorts Tá, a esquerda morreu, vamos pegar a autoridade Quero ver a skill da cavalaria nessa batalha A minha tá só 80 Aqui eu não tô nem olhando, é pra não tapar a visão Ah, tá Tá, esse pequeno aqui já era também Vamos lá, essa batalha aqui vai ser uma das mais épicas que eu já tive Acho que da Bretonha Nunca enfrentei tanto o rei da tumba Já foi metade, hein Já? Já Você perdeu 200 trocas Talvez acho que eu vou até reposicionar a minha infantaria, que uma delas já até saiu da batalha Tá Vou dar esse charge que a cavalaria aqui e dar a volta em toda a infantaria deles de novo pra eles baterem na linha de frente Aham Tá, sai daí todo mundo Cadê minha outra, sai daí também O arqueiro morreu Tá, o arqueiro morreu E morreu Todo mundo morreu Eles baterem na linha de frente de novo e te voltem Refazer a linha de frente Arqueiro Arqueiro Que legal Que legal Arqueiro Tuchmozu Não morreu ainda Arqueiro Acho que os janela deles nem vêm brigando Na linha de frente Tá, vamos focar primeiro nesse rei sendo frete ali ó, quando ele chegar perto, tá? Você manda o Paladino me ajudar também O que tá mais pra direita aqui, ou o que chega primeiro, esse rei Tuchmoons aí Eu tô Tuch com a mão no Cleópatra Tô com a mão no Cleópatra Deve ser isso mano Eita que os arqueiros tão fazendo um bom serviço também E aí, vamos para cima desse Tutimunz aí. E a magia? Magia não tem, é só dois usos. Sério? Sério. Não é por vento da magia, não? Não. É a habilidade da arma dele. Ah! Que chato! Tirei a música aqui, estava falhando. Ué. Nem vou falar o que eu pensei para não dar azar. Que? Depois eu falo. Tá bom. Você está indo pegar aqueles arqueiros ali? É aquele ali que está atormentando um pouco. Eu vou tentar dar uma volta neles, mas pegar os arqueiros é melhor ainda. Tô mandando outro enfrentar ele para dar uma força. Aparou os ataques deles ali no sul, né? No sul, mano. Na parte de baixo. Matamos 4200. Ok, posicionar cavalaria aqui para dar mais um charge aí. Tudo bem, vamos lá. Não está aguentando tranquilo. Acho que a única unidade que perdeu muito a tropa foi aquela que você acertou a magia em cima. A segunda vez que você soltou a magia, acertou a unidade. Acertou um pouquinho ali. É que assim, não é fácil super lançar, né? Então não... Eu errei umas 10 vezes esse super lançamento aí. Cavaleiro é errante. Eu não entendo. Ele tem, às vezes, quase a unidade inteira e fala que perdeu um monte de vida. Fala o quê? Tipo, a minha unidade aqui tem 51. Ou seja, perdeu 9 unidades. E tipo, está quase na metade da vida. Qual o sentido disso? Tem uma unidade que demora mais para matar quando der essa vida. Já vem a cavalaria. A minha chegou ali já para tocar o novo. Minha está vindo aí. Pelo menos eu fiz os arqueiros parar ali um pouco. Parar de atirar a pedra aí, vou atirar a pedra ali atrás. Eu acho que você acertou as unidades ali. É, acertei algumas nossas. Eu que estava muito aglomerado aí, tinha que jogar pedra. Mais liderança para a galera. Tipo, o exército é seu, né? Então... É, agora perdeu bastante a tropa. Aqui. Certo pequeno lá. Dá um zoom porque já... Lheurou um pouquinho o FPS. Lá veio o trem! Até coloquei cinemática aqui porque vai ficar bonito o negócio. Essa aqui é digna de uma batalha de Ternos Anéisas essa batalha aqui. Porra, eu ia ter orgulho da gente. Mesmo que eu mova para a Cambridge depois, eu estou feliz de ter ganhado isso aqui. Mas você vai doar Cambridge ainda? Eu tenho que brigar com eles ainda. Só que esse aqui os exércitos estão todos juntos, né? A Cambridge está separada, eles estão brigando com o outro Riddle Tumble. Seguimos aí na luta para matar os senhores deles agora. Não é só bater nas fantarias dele que dá tudo certo. Ah, já começaram a desintegrar então. Nossa, o Rei da Tumba deles está até agora aqui. Mas isso aí demora para morrer. O Rei da Tumba, eles são um dos senhores mais fortes que tem, até os básicos. Mais duas unidades derretidas. E vamos lá. Nossa, a gente pensou a mesma coisa em atacar a unidade ali do Piqueiro que estava vacilando. A gente mandou as cavarias tudo junto ali. Agora contornando, tem que fazer uma baliza para pegar o resto. O que você acha agora? Um charge épico da infantaria para o restante? Não vai dar tempo, ó. O senhor dele morreu. Investida antes que todo mundo morra. O que você acha que a Cavalaria matou? Mais de 500? A sua ou a minha? As nossas. Mas é cada, né? Caraca, velho. Ah, o Rei foi bom. Ah, não é que a minha matou bastante também? Caraca, a sua ela tem frenesi. Frenesi embaçado para a Cavalaria. Qual que era a minha, a primeira ou a segunda? A sua é do Regimento Renovado. Ah, tá. Às vezes 40, tá bom. Nossa, olha as catapultas. Tá bom, todo mundo aglomerado ali, velho. Vou aproveitar, né? Alberic também matou pra caramba. Que batalha, velho. Essa, gravou aí, né? Ainda bem que gravamos. Tem que fazer isso de novo e ser difícil. É, quem será que fugiu, velho? Fiquei curioso. Tem um senhor, tinha um restante. Rei Hakorus. Dá um okzinho. Mas não é que fugiu mesmo? Puxa como, velho? Incursor da tumba. Conquistou vitória sobre os reis da tumba várias vezes. É o mínimo que eu tinha que ganhar depois disso. Que que isso aí dá? Mais liderança ao lutar contra eles. Deixa eu ver. Carcaça. Vamos lá que eu quero pegar. Assistência Atacos da Distância. Assistência Física. Quero pegar aquela caveira. Melhorar a investida do Alberic aqui. Melhorar a investida do Alberic aqui. Melhorar a investida do Alberic aqui. Tá, posto do desespero. Tira isso daqui. Vou construir um muralho mais rápido possível pra caso o Kemlin venha atacar a gente. Meus aliados. Tenta vir pegar esses reis da dinastia caso ele fuja. Agora com o Gilon eu posso vir aqui e pilhar Zandri. Oito mil. Mas eu não vou pilhar não porque o Gilon é um cavaleiro renomado. Eu vou confiar na resolução automática. Tenho medo de me arrepender disso. Mas eu vou salvar antes. Qualquer coisa. Vai lá. Vai, me ajuda. Vai, me ajuda. Tá, como eu não vou pegar a Kemri agora e eu não quero pilhar por causa que o Gilon é um cavaleiro então ele não pode pilhar. Tem que seguir o código. Vamos devastar essa cidade e depois eu pego. Você perdeu metade então do Kamri. Eu vou recuperar ali em Al Haik no meu aliado. Tá, vamos colocar pra você agora Gilon. Bom, é... deixa eu ver. Cavaleiros aspirantes. Escudeiros de fantaria, melhora. Interessante. Cadenas mais cinco pra Cavaleiros do Reino. É sempre bom melhorar o bônus de vestido da Cavalaria. É, não é. Por que não? É, nunca é demais. Tá, agora o que eu posso fazer com esse dinheiro? Ah, dá pra você comprar lá o El Calabate. É o Calabate. Ah, é verdade. Só que eu acho que eu vou pegar a Torre Negra de Arca ainda antes. Que é a cidade principal. Então com esse dinheiro agora eu vou construir aqui... Acho que o estábulo... Ah, estábulos... né, estábulos que eu tô construindo. Bordelô. Deixa eu construir o negócio dos Bordeões do Grau agora. Enfim... Estou em dúvida o que eu faço. Ai ai... Vamos melhorar esse negócio dos skills aqui. Ver se eu faço só pra mim se gerar algum dinheiro. Ah, sabe que não compensa, né? Então deixa mesmo. Veio aliad. Vamos construir pra você aqui uma guarnição. Depois você vai ganhar muro. Uma grita. Vamos construir aqui o próximo nível. Que no nível 5 tem uma construção especial aí pra ganhar dinheiro. É... Deve ser em marcha pra fugir. Não dá porque você devastou. Então... Só isso. Eita. Aconteceu. Já estava. Achei que tinha quebrado de novo. Nem brinca. Faz negociada. Delificar muralhas. Mas... Mas nada do caos. É só uma tropa, né? É... Uma ou duas? É... Tá ali na parte dos caras ainda, né? Quisar ver? É... Não. Nem chegou no Carac Drak ainda. É... Não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Tá... Vamos retornar o Boris. Deixa eu ver hein Boris. Vai lá pra Drakenwolf. Eu acho que vou ter que pedir paz pros elfos enquanto não... Acabou de falar, eu quero matar esses elfos. Não, é porque... É que tipo, veio o guerreiro do caos. Eu achei que tinha mais 15 turno. No 15 turno eu consegui espancar eles. Consegui não hein. Ué, Inverno Perfurante e Norsk não vieram contra a gente. Só o Varg que está devassado? Deixa eu ver aqui. Só? Explica isso. Acho que só vai ficar quando o Varg chegar. Tá, esse elfo não quer. Essa árvore chata aí. Não fala assim dela. É bom pra bonitinho. Então o Golgão não quer. E Driotti também não. Vou ter que espancar ela então. Ok, vamos pegar aqui o... O Felipe Garcia. Tá. Achando aqui. Deixa eu ver. Tem alguém ali perto? Acho que não. Já dá pra eu ir pra água. Eu vou pra água ou não? Pegar a caveirinha? É. Não sei se é. Ele está dizendo que eu não chego ali em um turno. Mesmo que eu... Mas se eu estiver na água eu acho que eu chego. É. A gente vai pra água. É. Seria uma pena se quando você passasse o turno eu pegasse a caveira. Hummm... Rapaz. Tem medo da morte não, rapaz. Tem coisa do seu lado aí. Não sei se você viu. Eu ouvi. Será que essa rajada de vento é bom ou não? É, pô. É aquela lá de super lançar que eu te falei. Que dá dano. Tá falando dano moderado, mas... Deve ser mais. Hummm... Tá. Ah é. Cadê? Cadê o maluco? Tá aqui ó. Vai lá. Vê se você consegue ferir ele. 39% de chance. Eu acredito no seu potencial. Fracasso crítico. Sim. Que potencial, hein. Tá bom, hein. Tirar isso aqui. Colocar a guarnição. Quanto tempo até fazer um quartel? Não. Pula. Aqui... Capitão do Império que tá enchendo o saco lá do pessoal. Tá. Eu vou deixar pronto só pra... A próxima batalha ali da... Desabastra. Tipo, vem desabastra pra mim, vai, pô. Vai aí uns trocadinhos, bem barato, vai. É. Um mirradinho de trocados. 11k? Nossa. Vai esperar rebelar mesmo. Ah, tá lá bem. Tá achando que eu ganho dinheiro fácil? Não respondo. Tch. Tch. Tá. Viff Bard. Faz a guarnição. Você aumenta aqui. Você faz esse aqui, porque deu algum dinheiro. Mote não precisa. De um stack. Faz a mesma coisa. Acabou o dinheiro. Eu achando que 10 mil era muito. Nada. É o preço de um estábulo mesmo. Acho que eu tinha liberado umas... Nossa, eu esqueci. O que? De recrutar tropa lá pro cara. Erros acontecem. Vou ficar aqui de olho e queimbra aí pra ver o que eles vão fazer, né? Que situação aqui tá tensa e gramática. Bom, com o Aubrey eu consigo bater bastante exército de reis da tumba. O problema é o Gilão. O Gilão não aguenta tanta porrada. Deu pra perceber na automática. O Nagarão se confederou com o Arganether. Ah, o Arganether, né? Dá bem que eu arranquei dinheiro deles antes. É. E aí, a batalha na caveira é muito difícil? Só pra saber. Eu não lembro como é que é o exército. Não sei também se é aleatório o que vem de exército. Ah, aquilo. Mas é que exército é com os vampiros. Acho que tem guardas profundezas e tudo. Camry recuo. Não, não. Tá indo pra cima de Numas. Não, ela tacou ainda. Conseguiu. Não atacaram você? Não. Não tinha nenhum exército perto. Por isso que eu ataguei. Não, tem aquele exército ali do rei da tumba. Ah, ele ainda não passou a vez deles. Acho que é parecido o emblema do dinastia de rei Hakaf e dois islados de Nehek ali. Mas ele só vem depois. Ah, não. É Hakaf. Achei que era... Meu gilão já se machucou e o cara ainda tá atacando as unidades dele. Kislev atacou o inverno perfurante. Por quê? Eles são selvagens. Tipo, mas pra que chamar agora que apareceu o caos? O resto da sorte eles tomam aquelas cidades lá do norte do Kislev pra recuperar depois. Só porque eu sou bonzinho. Eu tô torcendo pra rebelião devastar a Albion de vez agora, porque não sei porque que não tá devastando. Bem que o carinha bateu aqui na rebelião aparentemente. Se não venceu nem sem guarnição, imagina agora. A situação tá perigosa aqui ó. O freak tá vindo de um lá, agora tá... Só resolver aqui. Ih, não. Vai ter que lutar essa. Vamos perder a unidade, hein, quer ver? Você perdeu uma unidade mesmo. É brincadeira esse jogo mesmo. Nossa, que ódio, cara. O catapulta, arqueiro e o alberique, você perdeu uma unidade. O alberique sozinho, só no cara. Não. Essa unidade sozinha vai bater nele. Nossa, vai se ferrar, malandro. Você tem recrutamento global pelo menos? Tem, mas vai demorar quatro turnos pra recuperar o escudeiro. É dois turnos pra cada? O escudeiro é quatro. Não, o padrão? É. Isso que uma vez acho que eu tentei fazer... Qual que é o nome? É, os ferronetes lá dos anões. Por... Global. Nossa, acho que deu três turnos normal, né? Acho que deu oito lá. Acho que foi isso, oito ou... Não, não. Acho que foi a artilharia que levou oito. Condição um, um. Beleza. Deixa aqui botar o ponto do paladino. Põe mais força da arma. Deixa também... Ah, depois eu faço isso. Só vou deixar a câmera aqui pra ele esquecer. Deixa eu salvar. Não quer fazer já? Não. Depois eu faço. Senão eu vou querer fazer mais coisas. Então, beleza. Falou, galera. Até... Até o próximo vídeo. Falou. Tchau.